Hoje é o dia 00, tenho 40 dias pra transformar gordura em abdômen, será que nós conseguem? Vou dar o meu máximo, não vou errar 40 dias sem comer um doce, 40 dias sem errar, vai ser foda Mas vou mostrar pra você que com dieta, cardio e treino dá pra transformar Muitos irão dizer, pô Tuguru, isso não é saudável Cara, dieta, treino e cardio, máximo estimulante E pô, que você não mantém o shape o ano todo, mano? Embaçado, ficar nessa rotina de cardio em jejum, treino, os povos fazem até natação Chegar quebrado em casa pra chegar e dormir, né? Então é isso, hoje é o dia 00, tá com o nosso primo aí, ó, vai meter o shape também? Vamos lá Ele tá aí 40 dias também, mano 40 dias também, velho Lembrando que o carnaval, nós vai estar em Muzumbinho Lembrando que essa preparação, esses 40 dias, não é específico para o carnaval Eu apelei no título só pra chamar a atenção aí da galera que tá junto aí Só pra galera que não tá junto, na realidade, eu falei, pô, quem é esse cara? Sarado, não carnaval não Nosso bem maior é competir, nosso bem maior é manter o shape o ano todo 2019 shapeado Essa é a meta Eu quero tirar uma foto em Tóquio Japão Lembrando que o milhão tá no Japão Então galera, fideliza no like aí, fideliza no comentário Se vocês puderem, mano, compartilhar no seu Facebook Aí, pô Toguro, shapeado, carnaval, meu brother Se inscreva lá Sempre que sair vídeo, fidelizar Porque O milhão vamos pro Japão Quero tirar uma foto shapeado em Tóquio Os Yakuza não entendendo nada Fala, caraca, isso que não é que tá podendo Tinha de ET aí, mano O cara vai roubar nossa macho aí É isso, velho Acabou do caralho Pra ser protetor no pescoço Casar a estatua e partiu Um shape inexplicável Insisto nessa busca E por onde eu passo Todo mundo se assusta Na vida cansativa Trabalho, estudo e treino Secando até a lágrima Trincando por inteiro Um dia eu sou alguém Que seja alguém maior Comprimido dos deuses Um shape estilo Tó Desejo é para o mundo Quando eu aparecer Ninguém consegue explicar Ninguém consegue entender Compensando a feiura Com mega shape sinistro Orgulho é olhar no espelho Pode crer, foi sacrifício Love story A balada Cheguei com minha regata A balada Tô te babando Tão importante Como o cardio É hora de parar ele, né? Você não pode parar ele do nada E sentar já Então Eu tenho uns 500 metros aí Pra tentar Recuperar meu batimento cardíaco Normal Pra não passar mal, né? Não adianta chegar aqui em casa agora Comer Que eu vou me sentir mal Com o risco até de gorfar Passar mal Tem alguma coisa Então Eu tenho mais ou menos Linha uns 500 metros Pra ir andando Até meu batimento cair Então nunca pare um cardio do nada Sempre continue andando Pro seu batimento Voltar ao normal E sua oxigenação também E seu pulmão Corresponder A essa queda de velocidade Essa queda de De serviço Esse hidrate Importantíssimo Isso Pera aí Tava Batimento cardíaco 160 Já que tá caindo 140 Fiz 37 minutos de car De rejum Exatamente 4 km Tá o suficiente Cardiozinho de jejum Se não força muito também Eu acabo catabolizando Ao invés de chegar no objetivo Que eu quero Que é perder Caloria logo de manhã Tomei de tomar um banho Mas tá me dando um enjoo Com vontade de vomitar Isso que é foda Cardiozinho de jejum É complicado Principalmente no calor Somo com vazio Eu tenho que comer alguma coisa Meu medo é comer agora E ter vomitar Trabalho todo desperdiçado Tá me dando um enjoo É difícil Cardiozinho de jejum Não é fácil Complicado demais Mas vamos ver Comer E já já tô indo pra Rexplode Vamos gravar um videozinho Com o Felipe Franco Comprando a nossa dieta Bora pra frente Pensa que é fácil Falei que eu ia mostrar tudo Mas é tudo mesmo Não é fácil É foda, mami, teu chip Vamos gravar tudo Tudo que aconteceu Primeiro dia de cardio Já tomo mal Mal no sentido mal estar Não sei se é Não tava acostumado A fazer cardio e jejum Por isso que eu falo Tem que tomar muito cuidado Em seguir a preparação De pessoas Cada um tem a sua Individual Cardiozinho de jejum No sol É isso, galera É fácil Às vezes a galera me pergunta Pô, Toguro Por que que Por que que você não Mantenha o shape ano todo? Porque na minha visão Na minha vida É difícil Eu tenho Eu tenho oito Eu tenho oito Instagram pra cuidar Eu tenho Dez empresas Pra tomar conta Eu tenho evento Eu tenho viagem Esse final de semana Eu tava em Bahia Essa semana eu voltar Eu voltar No Rio Na outra semana Aracaju É difícil Manter o shape Eu ia comprar uma viagem Pra curtir o Rio E na quinta Dar uma zoada Tipo, zoada que eu digo É sair Conhecer a galera Trocar uma divulgação Treinar com os atletas Gravar pro canal Mas eu resolvi Comprar a passagem no dia E voltar no mesmo dia Correria Não é fácil Tô falando na minha visão A minha dificuldade É só o abdômen É genética isso Então às vezes você fala Pô, fulano de tal Tá no shape Consegue manter o shape O ano todo Minha dificuldade é aqui Tá aqui Abdômen Você vê que o meu peitoral Tá tendo Até machuquei aqui Mas a minha dificuldade Maior é o abdômen Então não tá ruim Só o abdômen Mesmo Tem o shape bom Abdômen Genética abdominal Mas vamos meter o shape Eu quero que vocês Estejam junto comigo Você faça os 40 dias Na sua vida Hoje o dia zero Você tem a oportunidade De fazer o dia zero também Todo dia você acorda Com essa oportunidade De ser um dia novo Eu tô me sentindo melhor Quero um mal estar mesmo Tomei um banho Comer alguma coisa Partiu Eu não posso me atrasar Olha o transo rapazada Tentei comer alguma coisa Aqui um wave Vomitei de novo Mas pega o trânsito Tô indo lá Pro Academia do Felipe Na Academia Explode Na Zona Norte E olha o trânsito Aqui da Marginal Tietê Plena segunda-feira Braba E nós tá comendo Tomei no ar Vamos ver como é que vai ser Aí já vou mostrar pra vocês Eu vou contar E acompanha o canal Vai tá bom Vai tá bom 40 dias no foco É por preto e branco Né, irmão? Por preto e branco Mas fala aí, Alemão De coração Vai ficar pico ou não vai? Vai Vai ficar da hora, mano Não, tipo assim Sincero Meu carro Você não teria? Nunca É óbvio Porque eu sou mais Agora com você é tua cara, irmão Mas vai chamar atenção ou não vai? Caralho A cara é tua cara Dá pra trazer o Felipe aí? Pra trazer a reação dele, mano? Dá uma apertida Ele vai te bater Será? Com certeza Caralho E aí, pai? Colou uma rapaziada aí Pra ver a cor do carro, hein? Sim, mano Veio hoje de manhã o moleque aqui, mano Caralho Deu fã, mano E ele falou o quê? Ele falou assim, ô Primeiro ele veio me meter no louco De fazer um orçamento Aí depois ele falou assim Não, mano Esse carro aqui é do Toguro Eu falei, é Pô, mano E ele vai vir aqui quando? Ele gostou da cor? Ô, você é louco Ele foi no caralho De cara dele mesmo Não sei o quê Eu vou ter que cortar aqui, né, pai? No videozinho Você falou a cor do carro, né? Puta Relaxa, relaxa E aí, vai chamar atenção, você acha? Você é louco? Eu acho que vai, mano Mano, pode chamar atenção Essa cor é foda, né? Quem acha que uma BMW Laranja não vai chamar atenção? Verde Azul Azul Roxa Roxa, amarelo Power Rangers, colorido Caralho Verde Verde Bebê Rosinha Azul Preto Que cor vocês acham? Um, dois 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 Às vezes você acha que uma preparação ou um trabalho que você queira fazer, igual ele fica falando pra porra do carnaval aí, é ficar com a bermuda, sem camisa e sendo gostosão. Começa de baixo pra cima. Ele vai ter que aprender a treinar a perna. Três, sete, oito, nove, dez. Agora vem dois segundos em cima, ó. Puxa devagar, hein, gente. E o ruim é ele? Um, dois, 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 um, dois. Lê aqui na Hipervisia, a galera tá envelopando a Evoque. Pega a visão da cor, prateado, vermelho, prato. Vermelho, vinho, né? Fizemos vermelho, cromo. Pesado, hein? Colamos aqui na Hipervisia de novo. Eu tava aqui com o Alemão, ele tava na correria do treino. Acabamos não gravando vídeo do mercado, mas acabamos gravando um vídeozinho de treino de perna. O Felipe passou alguma coisinha na minha preparação. E a 42 e 4, pai? Você é maluco. Vai causar? O mundo vai parar pra olhar a cor do Né, Alça, agora. É, porque branca já chamava atenção. Opa! Vou acupir. É, vou acupir, né? É, pô. Olha a cor daqui, vou pulpir. É, vai chamar atenção. Abre o capuzão. Fala, galera. Tamo aqui jogando Mortal Kombat 5, 11, né? Dez. É quase um jogador diferente, velho. E o quê? Não, nem pegador não. Põe lá perto, vai lá, vai lá. E esse borda aqui, né? E que filme que é esse? É o... É o... É do Mortal Kombat, do Seren. Esse Ali? É... E que que é esse bordão? É, ele é do Mortal Kombat. Ah, é do Mortal Kombat. Ah, o Tremork? É a visteira de Cira. E esse, louco? Tremork? Esse aí é até real. Olha isso. Esse pato é até do Resident Evil, né? Ele tá bom. É o Versus Cap. Cadê o Versus Cap? O Romíncio, né? E esse aqui, você já ganhou? Vamos tentar, vamos tentar. Ganhei de um pato aqui, ó. É o pato. Não tem o Sirix aqui, não? Não. O Sirix é aquele último aqui, ó. É o risco dele. Mas ele tem aquela teia lá? Tem. A teia é assim que é no Mortal Kombat. É, esse aqui é. E quando eles vão pôr o Mortal Kombat 3 pra jogar as corteiras. Mano, o Vitor leva o jogo a sério, velho. Olha lá. Vai perder, Vitor. Vai perder. Ai, já é. Caralho, velho. Ele vai dar fatality ainda, velho. Caralho, velho. Fatality, mano. Vai jogar, velho. Galera, tô fazendo o meu omelete aqui, ó. Dez claras. Três gemas. E tô tomando minhas experimentações, né? Tô utilizando betelarina em quase todas as repetições. Repetições, não. Em quase todas as refeições. E, mano, essa betelanina que tá uma demanicular, mano. Coisa de gramas, mano. A mão já fica pinicana, né? Então eu vou trollar o Beto. Vou pedir pra ele dar uma virada na betelanina. Pra ver essa sensação dele. A mão pinicana, não tem nada de mais. Betelanina é um aminoácido. Que não vai fazer mal. Antes que fala, pô, tá dando suplemento pro menino. É só o mínimo de betelanina. Vamos ver se bate. Essa betelanina é de sabor, mano. Toca pra caralho. Mano, eu tomei pouca coisa e minha mão já tá... O corpo vai pra pinicana. Agora que eu tô fumando com refeição, né? Bebe aqui. É suco, velho. Limão. Que ovo, filho? Porra, cara, que ovo. Isso não é limão. É abacaxi. Então, agora. Isso aí ficou ruim. Então, dá um gole maior. É limão, velho. Só vira. Sem fazer careta, porra. É limão, velho. Sai muito, todo mundo vira, não. Aí, ó. Morra esse pôr... Porra, gente. Só vira, velho. Bebeu o pãozinho. Pãozinho? O que que é isso? Só me fala que porra é essa. Meu Deus. O pãozinho ficou todo embaixo, velho. Olha isso. Que porra é essa. Que porra é essa, de porra? Pera, eu tô comendo terra. Terra com açúcar, né, velho? É, vem falar que é ruim. É ruim. É ruim o caralho, velho. Eca. O que porra é essa? Tu me deu pré-treino e nem falou. Que pré-treino, velho? É, pré-treino sim. Porra. Eu tô sentindo os bagulhinhos da aquela vez que tu me deu. O que que você tá sentindo? Coceira. Na onde? Então eu não corro, pô. Pariu, não tem que comer assim ou outro. Vai ter que ir pro hospital, velho. Ó, um. Arra. Porra, por que que você se pedisse pra mim, que tinha 20 anos? Ah, eu falei pra perguntar pra mim, eu não queria falar. Você não queria, quantos anos lá tinha? Sete. Porra. Ela é pequena, eu ia falar pra todo mundo dizer que eu vi, porra. Qual é a idade mesmo? Sabe quantos anos? Treze. E já beijou quantas minhas? Sei lá. Quantas? Não sei, eu vou contar. Quantas? Quantas? Não sei, pô. Ele beijou duas. É, duas você sabe contar? Não. Na sala só três. Duas, é... Aí ele beijou uma das duas duas vezes e a outra beijou três vezes. Beijou mesmo, Jouto? Como você sabe? Ele falou. Ah, você acredita nele? Não. Não. Você acha que as minhas bonitas? Não sei. Eu não sou na sala dele. Tá coçando a orelha, né? Puta, tá coçando. Quer tomar, Victor, suco? Não, quero não. Só pra você ver a brisa. Quero coca. Coca? De novo? Sim. Qual que as cocas já tomou? Um ano. A bunda? A bunda também? Caralho, velho. Não. Eu vou fazer alguma merda com tudo, cara. Você vai o que, cara? Fazer merda. Você vai fazer merda comigo? Você vai ver. Você vai fazer o que? Sua tia vai me ajudar a te trollar isso. Tá aí, meu Deus. Ah, minha tia vai me ajudar? Joga, né? Tô com o nele, tio. Tô com o tia também. Pega a visão, galera. Pega a visão. 7h14 da manhã. Tô editando o vídeo. Tô finalizando o vídeo, na realidade. Eu queria avisar que sábado, dia 26 de janeiro, 2 horas da tarde, vou estar nessa loja, Mundo Baromba, galera do Rio de Janeiro. Sempre recebo perguntas no meu direct quando eu vou pro Rio de Janeiro. Então, esse sábado, dia 26 de janeiro, estarei presente na loja Mundo Baromba, velho. Nesse endereço, ó. Lua. Olá. Como que é? Latife do Vizanaro, 38. Em frente à estação Mundo Baromba. Acompanha meu Instagram, arroba Toguro. Vou estar presente pela Power Supplements. Acompanha a gente. E bora pro lugar, galera. Tamo junto. Tô com sono. Opa, fiz a outra tarde nova. Acompanha aí que os próximos vídeos estão pesados. Amanhã eu pego a Z4. Dona Mene Z4. Vai estar pesado. Você que não acompanha o Instagram da Mene Z4, acompanha lá. Tamo junto. E o próximo vídeo é a Z4. Federiza no like. Acho que eu vou postar o vídeo às às 4, domingo, galera. Domingo, 8 horas da noite. Já fideliza no like. O bagulho vai estar pesado.